Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias, eu sou o Mário e gente, é o seguinte, hoje a gente vai discutir muito sobre o que aconteceu esses dias com a Yamaha, exatamente, a Yamaha, ela fez uma postagem no seu Instagram oficial, eu tô de olho nele aqui agora, e agora, se a gente for lá pesquisar sobre essa tal postagem, já não está mais no Instagram da marca, isso é uma coisa bem interessante, né, se a gente parar pra analisar, opa, a câmera tá torta, se a gente parar pra analisar tudo, né, que foi reverberado esses dias, né, jogaram na internet, será que seria uma mudança, será que não seria, o que será que tá acontecendo, pois bem, meus amigos, e agora, se a gente for no Instagram da marca, a gente já não consegue mais encontrar, e a gente vai discutir tudo nesse vídeo, entender se realmente dá pra chegar o motor da R15 ou MT15, na FZ15, eu já venho falando pra vocês há um tempo que o projeto de uma pra outra, são totalmente diferentes, mas, posso estar errado, né, vamos discutir nesse vídeo, e deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você acha, será que realmente faz sentido a Yamaha trazer a FZ15 já pra mudar o motor logo em seguida, e todo mundo que comprou a FZ15, o que vai acontecer, beleza, vamos discutir nesse vídeo, e lembrando que se você precisa de um seguro, corre, tô sentando aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza, então bora pra terra do PC, Pois bem, meus amigos, cá estamos nós com o print, que eu acabei de falar pra vocês, né, esse print aqui eu retirei lá do vídeo do Bill Motorka também, e aqui a gente pode ver que a FZ150, ou seja, FZ15 ABS, aqui tá com um motor de 155 cilindradas, meus amigos, 155 cilindradas, farol e lanterna de LED, freios ABS dianteiro e manobridade, manobrabilidade, olha só que trava-língua, Mas, a gente pode ver que é a FZ15, né, essa informação aqui é do motor da R15, já foi o suficiente pra já começar vários canais aí falando a respeito, né, falando que poderia chegar a tão sonhada FZ15 com o motor da R15, até o final do vídeo eu vou explicar pra vocês como que não faz nenhum sentido, e são projetos totalmente diferentes, pensado para atender públicos e propostas diferentes, beleza? Então, aqui agora, a gente vai vir aqui pro navegador e a gente já vai conseguir constatar no Instagram da Mark, a gente já pode ver que não está mais disponível essa postagem, né, já quer dizer alguma coisa aqui, né, quer dizer que foi algum erro, foi um vazamento, Eu acredito que foi um erro e até o final do vídeo você vai entender e vai acreditar também, beleza? Mas, a gente pode ver que não tem mais nada em relação a essa postagem, não tem mais nada falando a respeito, se a gente clicar aqui, ó, cadê a moto para o seu dia a dia? Não está mais aqui a postagem da moto, olha só, não tem mais nenhuma informação. E se a gente puxar aqui no site da Índia, a gente pode ver a FZ15 dos caras lá, vou tirar um pouco o zoom aqui, pra vocês verem, né, tudo sobre os modelos que são vendidos lá na Índia. E a gente pode ver aqui, ó, na FZ Séries, que tem muitas FZ15 aqui, meus amigos, e aqui, ó, olha só quantas FZ15 tem na Índia, tem pra todos os gostos aqui, né? E a gente pode ver que a nossa é exatamente essa daqui, ó, a primeira e a que tem, é, a mais de entrada que tem na Índia. Se a gente clicar aqui, a gente já consegue abrir o site, vamos descer um pouco aqui, ó, e a gente já pode ver que a FZ15 já está aqui. Vocês estão notando alguma coisa parecida? Pois é, é exatamente o mesmo projeto, tá, meus amigos? Não tem nada de diferença, é o mesmo projeto, não tem nada assim de projeto pensado pro mercado brasileiro, isso não existe, tá? Se não existe, é um projeto indiano pensado pro mercado indiano que trouxeram pro Brasil. Se a gente der um zoom aqui, ó, olha só, vamos dar um zoom na moto de leve, tá? A gente já consegue ver a moto em 360 graus, é a mesma moto que foi lançada aqui no Brasil. E se a gente parar pra analisar, olha só como que essa, esse ângulo é bem igual a FZ15 aqui no Brasil. E até o final do vídeo eu vou falar pra vocês como que não é tão simples assim, só encaixar o motor de uma moto na outra, tá? E a gente pode ver que a FZ15 aqui, olha a FZ15 brasileira, meus amigos, aonde que tem um projeto brasileiro pensado pro mercado brasileiro nisso daqui? A moto é boa, tem sua proposta, não tô falando que a moto é ruim. Mas, é, ficar sonhando com o possível projeto da MT-15, pode ser que aconteça, mas é, assim, meus amigos, é muito difícil, tá? Não tô aqui pra vendê-lo, sonho pra vocês, não. Mas, isso aqui, ó, só mostra pra gente, olha isso aqui. FZ15 indiana, tá vendo as carenagens do tanque? Olha isso, ó, FZ15 brasileira, indiana, brasileira. A gente pode ver que a única mudança, que pra não ficar muito na cara, mudaram o bloco do farol da versão indiana, meus amigos. Mas, de resto, é a mesma, mesmíssima moto, tá? Olha a lanterna de freio, trocaram aqui um pouco a lanterna também, mas é a mesma moto, não tem nada de projeto brasileiro. Ó, até o escapamento é o mesmo, se a gente vir aqui, olha isso. É o mesmo escapamento e até o site indiano, ó, é mais bem otimizado que o site brasileiro da Yamaha. Olha aqui, ó, vamos pegar aqui o site da Yamaha, ó. A gente pode ver que o site da Yamaha aqui ainda dá uma engasgada, mas ainda é um bom site, né? E se a gente puxar agora a MT15, essa daqui é a MT15 e é vendida na Índia. Olha só a diferença de produto, meus amigos, não tem nem como comparar a MT15 com a FZ15, porque são propostas diferentes e não é simplesmente pegar o motor e encaixar no outro quadro. Tem o radiador também que tem que ter espaço. A FZ15 já tem que ter toda uma adequação de quadro pra encaixar esse motor da MT15. Então ficar sonhando que virar o motor da MT15 junto na FZ15, eu já não acho que faz tanto sentido assim. E se a gente voltar no Instagram da Yamaha, a gente pode ver que realmente o que dá a entender foi um erro de digitação dos caras, tá bom? Então esse negócio, ah, vai ganhar o motor Y, vai ganhar o motor X, eu acho que é um pouco história assim, né? Pra fazer vocês, criar uma expectativa em vocês, onde realmente pode ser que não tenha nada, meus amigos. Por isso que eu falo pra vocês, tem que tomar cuidado com as expectativas e nem tudo que aparenta ser realmente será. Fechou, meus amigos? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, tá? Eu me senti na obrigação aqui de fazer um vídeo falando pra vocês a respeito. Eu ia fazer um vídeo ontem falando a respeito disso, mas resolvi esperar pra ver se a marca ia tomar alguma iniciativa no Instagram. E realmente, parece que aconteceu, né? Eles foram lá e tiraram a postagem. E realmente, ou mostra o super vazamento, ou é o que eu estou achando mesmo, que é um erro de digitação. Alguém errou lá, não tem nada de vazamento nisso, não tem nada de inovador na EVZ15, porque eu provei pra vocês por A mais B, que não tem nada de projeto brasileiro pensado pro Brasil. É um projeto indiano que trouxeram pro mercado brasileiro. E olha só pra vocês terem uma ideia, o mercado brasileiro, ele é tão carente de motos de qualidade, né? Que a moto mais básica na Índia, quando chegou aqui, eu acho que chegou em 2022, né? Se eu não me engano. Quando chegou a EVZ15 aqui no Brasil, ela já veio fazendo todo aquele estado, aliás, porque nós não tínhamos nada, nada do tipo no mercado brasileiro. E agora, temos a EVZ15, a R15 e, se Deus quiser, no futuro, a MT15 aqui no Brasil também. Por isso que eu falo pra todo mundo, você tem dinheiro, segura o teu dinheiro, espera mais um pouco, espera. Quem tem paciência, acaba comprando, fazendo a melhor escolha e comprando a moto que mais se adequa ao seu uso, beleza, Bador? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo e a nós. Fui!